Será que tem diferença entre os hormônios tiroidianos produzidos por certos laboratórios? Aqui no Brasil são quatro marcas vendidas e, além disso, tem também o genérico, que é a levotiroxina. É uma substância produzida igual às outras, só que ela não é comercializada com nenhum nome comercial. Dentre as quatro marcas, Purã, o Levoide, o Sintroid e o Eutirox. Mas por que que muitas pessoas falam, muitos médicos orientam os pacientes a não trocarem de marca depois de iniciar um tratamento? Se estiver usando genérico, continua genérico, se está usando uma marca, continua com ela. Será que existe algum fundamento nisso? Eu vou explicar pra vocês por que que isso acontece e da onde que vem essa orientação. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se inscreva aqui no meu canal e não deixe de deixar o seu like também, que esse vídeo vai ser distribuído. E vamos ao assunto, que é bem importante e bem frequente. A levotiroxina, hormônio da tireoide, é produzida em microgramas. Uma dosagem menor que gramas e também menor que miligramas. E o hipotireoidismo, ele tem um índice terapêutico estreito, com o que faz com que o médico não tenha uma margem grande pra mexer na medicação, fazendo com que o paciente possa ter a falta ou o excesso de hormônios muito facilmente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação à bioequivalência entre as marcas. Muitas vezes, uma dosagem de 112,5 de uma marca não é bioequivalente exatamente à dosagem de 112,5 da outra marca, o que pode fazer toda a diferença no paciente. Vamos supor que se essa avaliação for de 10%, isso pode ser significativo bastante pro paciente passar de uma situação de falta pra um excesso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O terceiro ponto, em relação à biodisponibilidade. O que o teu corpo faz com aquele comprimido em específico, que também pode ter uma variação de indivíduo pra indivíduo. Então, é aconselhável, por isso que existe essa recomendação, que uma vez que você iniciou com um genérico ou com alguma marca específica, continuar com ela, justamente por causa desses três pontos. Claro, isso se o tratamento estiver dando certo, estiver dando resultados. Em relação à composição dos comprimidos, eles têm algumas diferenças, mas do ponto de vista clínico, isso não é significativo. Se isso for interessante pra você, deixe seu curtir aqui e compartilhe esse vídeo com quem possa estar precisando.